Me perguntaram como hoje eu ando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um riadê Ela tá na maldade, sabe que mais tá de válido Sentimento e... sei lá, mano, espero que o bagulho... Só mude alguma fita aí Primeiramente... Boa noite, rapaziada! Boa noite! Boa noite, rapaziada! Boa noite! Vocês estão bem? Boa noite! Vocês estão bem? Tá bem, irmão? E aí, vocês estão bem? E aí, vocês estão bem? Bem! Da hora, mano! Essa é sempre a resposta, mano! Mas eu sei bem! Pra mim é estranho me apresentar, sendo que conheço vocês há mó tempão, mano! É, cada um de vocês! Sei que a gente não anda muito bem, mas... Eu sou você e você é eu! Então, por favor, não desiste de mim! Eu sei que eu fui maldosa, te deixei cicatrizes, dores, traumas de amores e choros, sem fim! Talvez você me odeie às vezes, mas por favor, não desiste de mim! Eu sou traiçoeira sim! Vou te colocar em situações horríveis e te fazer passar por coisas desumanas! E isso você sabe! E você acha mesmo que eu não vejo você rezando diariamente pra que eu acabe? É, eu sei! Eu sei que eu sou muito má às vezes, mas por favor, não desiste de mim! Entenda que eu faço isso tudo pelo seu bem! Isso é sobre nós! Mas eu sei que entender isso tudo não é nada fácil! Não é nada fácil assim! Mas por favor, não desiste de mim! Eu vou te trazer várias sensações pra me entender! Talvez seja mais fácil encontrar um objetivo ou um id! Mas também vou te fazer perder o gosto nas coisas e isso não é sintoma de covid! Isso é tão louco de se explicar! Isso é tão louco de se explicar! Porque eu vou ser tão boa e tão ruim! Mas por favor, não desiste de mim! Eu sei que às vezes você vai querer preencher mais o vazio! Preencher o que tá dentro de você, mas a escuridão ainda ecoa! E saiba que se você não me salvar em você, você ainda pode me salvar em outras pessoas! Você tem esse dom e essa força na sua voz! Então por favor, não desiste de nós! Certo? Quase sempre eu exijo que você seja forte! Tanto eu quanto a... Morte! Muitos me conheceram através de um corte! Litros de escuridão através de um corte! Muitos me conheceram através do porte! De armas, de almas, de ódio! Há quem diga que quem me conhece não tem sorte! Acredito que quem me conhece é um ser forte! Que cansou desse plano terreno! E pleno é aquele que aprende a viver a morte! Mas... A morte traz... Sentimentos inexplicáveis! Pensamentos inabitáveis! Vi a morte perto! Hora de ser mais direto! Já filosofei demais! Eu sou inevitável, assim como Thanos! Almas no cardápio, assim como tanto! Vidas vêm e vão após dia! Noite após noite! Pranto após pranto! Eu não gosto de ser inconveniente! Então só sigo as ordens daquele que orquestra! Cada indivíduo tem seu tempo! Não sou eu quem decreta o fim da festa! Eu não vim aqui pra fazer palestra! Se as portas não se abrem, tente passar pela fresta! Eu sou apenas uma fechadura escura! Entenda que sua vida é sua própria chave mestra! Então, por favor! Desista de mim! Então, por favor! Desista de mim! Nem eu e nem você decretará seu fim! Um ser sem vida é como um MC sem rima! Uma onça sem pintas! Um elefante sem marfim! Por fim! Problemas todos temos! Todos vemos por aqui! Problemas todos somos! Por muitos anos senti! Que trazer mortes foi o principal motivo pelo qual nasci! Mas eu sou mais viva que a própria vida! Ambas podem fazer com que nosso povo chore! Então desista de mim! Insista nele! E aprenda conosco! Mas jamais nos ignore! Uou! Terceiro! 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 Terceiro!